Eu fui a São Paulo assistir a uma partida da famosa Copa Roca em companhia da Maroca Fiquei satisfeito de ver nosso time se desenvolver Tratando o couro pra valer a nossa linha atacante Agindo com prudência e vivacidade Demonstrando qualidade o diamante negro confirmou seu cartaz Em 1930 quando foi disputada a primeira Copa do Mundo no Uruguai O Brasil iniciaria uma das fases mais ricas de grandes craques e mais pobres de títulos da história do nosso futebol Nos anos 30 nasceriam para o futebol jogadores como Fausto Meio campo que conquistou na própria Copa de 30 o título de Maravilha Negra Domingos da Guia, o primeiro zagueiro brasileiro e talvez o primeiro zagueiro do mundo Que marcava a bola, apenas a bola, sem se preocupar com quem a conduzia Ainda em 30 surgiria Leônidas da Silva, o inventor da bicicleta Considerado por muitos o único jogador comparável a Pelé Murilo, o que dizer de uma das maiores artes do futebol que é a bicicleta inventada pelo Leônidas? Pois é, é uma jogada incrível que desafia até a gravidade Em geral, o Leônidas, que não era um jogador pesado, grandão, ele inventa essa coisa Plástica, um quadro É um quadro, apesar da melhor fotografia de bicicleta ser a do Pelé Mas a bicicleta é um evento, assim, plástico, genial, grandioso do corpo humano Outra de bicicleta, seu de bicicleta! Mas não tem a veleidade de ser o criador, o autor do lance de bicicleta, não O que foi denominado depois de bicicleta? Antes se usava, dizia que era Belfort, outro era Pochetta Havia várias denominações Ouvintes, nós temos a satisfação de receber hoje na cabine de rádio da Panamericana Leônidas da Silva O centroavante da seleção brasileira do campeonato mundial de 1938 Vem ele ocupar o microfone da emissora dos esportes Neste instante em que o Brasil está a um passo Da conquista do campeonato mundial de futebol em 1950 Leônidas, você viu qualquer coisa semelhante dos campeonatos do mundo de 34 e de 38 de que você participou? Qualquer coisa que possa se comparar com esse espetáculo que você está vivendo aqui em Maracanã? Isto é um espetáculo para mim, né? Conheci vários estádios do mundo de futebol e ainda não presenciei o que estou presenciando aqui É uma coisa que comove a qualquer cidadão Por mais indiferente que seja o esporte, o sujeito se sente neste momento mais brasileiro do que nunca